Salve rapaziada, aqui é a Razuki com o Desde o Atari e os penúltimos, os penúltimos não, o penúltimo Red Brick aí do jogo LEGO Senhor dos Anéis, penúltimo, já temos 18, agora a gente vai pegar o Red Brick número 19, aqui pra mim ele tá em Minas de Morgan, né? A gente vai ir pra essa sidequest aqui, levar um objeto de Mithril e trocar pelo nosso Red Brick, talvez seja o multiplicador por 10 ou talvez seja... não vou ficar adivinhando, porque eu sempre erro. Bom, bem aqui vai ter um elfo, tá perdido aqui né querido? Longe de casa hein? Vamos trocar ideia com ele aqui. Crie um arco de fogo de Mithril pra mim e assim eu poderei acabar com meus inimigos com as chamas da justiça. Desculpe, me empolguei um pouco, mas se você me ajudar eu te direi como ganhar peças de inimigos caídos. Ah, é peças de personagens. Beleza. Bom, pra pegar blocos vermelhos você vai precisar sempre trazer um objeto de Mithril pra o carinha da sidequest. No caso aqui ele tá querendo esse arco... deixa eu ver aqui... Esse arco de fogo de Mithril. Que é muito louco né? E as coisas explodem. Bom, se você não tem esse arco de Mithril aqui, arco de fogo de Mithril, procura lá no Deus do Atari, pelo nome certinho aqui ó, arco de fogo de Mithril. Que você vai encontrar um vídeo lá explicando bem direitinho como é que faz pra você pegar o projeto de ferreiro e como forjar essa arma aí. E aí você vai ter a arma pra trocar pelo bloco de Mithril não, pelo bloco... Tá, pelo bloco vermelho. Vamos entregar aqui pra ele. E ele vai dar pra gente aí o Red Brick de peças de personagens. Custa 25 mil, comprei o... Depois de comprar a gente tem que vir aqui né, espera salvar. Aí. Vamos vir aqui em extras e vamos ativar esse bloco. Vamos ativar todos agora. Vou ativar até os disfarces e a música aqui, pronto. Então, ele tá aqui ó. Ué, qual que é? Aqui ó, peças de personagens tá? Certifique-se de que ele tá ligado. E aí sempre que a gente destruir um inimigo aqui, ele vai dropar pecinhas. Vamos ver se você consegue. Aí, tá vendo? Largou a peça ali. Eu não sei se largou porque eu bati nele ou se... Aí se ele soltou a peça caiu lá pra baixo. Mas enfim. Cada vez que você conseguir destruir um inimigo, ele vai dropar pecinhas. O que é bem legal. Pra ajudar você a juntar dinheiro no começo né. Agora, que no final que a gente já tá com tanto dinheiro. Nem faz tanta diferença assim. Certo? Bom, esse foi aí o penúltimo. Nossa, falta 0,5% pra gente finalizar o jogo com chave de ouro. Bom, no próximo vídeo eu mostro aí o último bloco de Mitril. E vamos... Continuo procurando aí o personagem perdido né. Onde será que ele tá? Bom, se você souber comenta aí pra me ajudar. Se você tá aqui pela primeira vez, dá uma olhada lá no canal do Exo do Atari. E mais de 2 mil vídeos trazendo pra você o conteúdo mais completo dos jogos LEGO, valeu? Se você tá aqui já há muito tempo, há um pouquinho de tempo. Se você já é inscrito, muitíssimo obrigado de coração mesmo por participar aí comigo dessa aventura. Valeu? Tá sendo muito foda. E também muito obrigado pelos likes, né? Aquelas coisas de sempre que vocês fazem aí, sempre de coração pra me ajudar. Eu agradeço demais, valeu? Vamos ficando por aí e... Não, vamos ficando por aí não. Eu vou ficando por aqui e você não sai daí porque daqui a pouco a gente volta finalizando essa aventura incrível. Valeu, até o próximo vídeo. Valeu, até o próximo vídeo.